A paz esteja contigo. Eis a palavra do Senhor para ti neste dia. Na primeira leitura, vemos que Jesus, mesmo sendo de condição divina, se fez homem e nos mostrou que é possível dizer não às tentações, e se faz próximos de nós para nos ajudar a também lutar contra as tentações deste mundo. O Evangelho nos leva ao momento que Jesus, aos seis meses, é apresentado no templo por Simeão, um homem justo e piedoso. O Espírito Santo já havia anunciado que ele não morreria até que esse dia chegasse, e para que se cumprisse o que já havia sido revelado pelos profetas. Ele viu a salvação com os próprios olhos, mas felizes somos nós que cremos sem ter visto. Senhor, eis-me aqui. Dá-nos o teu Espírito de entendimento e amor. Tenha um ótimo dia. E não esqueça, compartilhe com seus amigos.